Aprendi a gostar de você Em matéria de amar e querer Você é sobrenatural Nesta entrega a gente vai levando A vida numa boa Nosso amor tem aquele sabor Que a gente nunca enjoa Descobrir que ficar sem você É perder um pedaço É morrer pra depois renascer Quando me encontro nos teus braços Você é o meu céu A minha estrela, meu calor Minhas juras e promessas, meu amor Cumprimento do meu ser Eu vim ver Você O meu vício O meu cigarro, o meu café A bebida A bebida que eu mais gosto de beber Meus costumes e manias É você Você O meu céu A bebida A bebida A bebida É você É você O meu céu O meu céu O meu cére É você A bebida